Hora de falar de política. Congresso Nacional de Comando Novo, Rodrigo Pacheco, confirmado na presidência do Senado e Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados. O que ficou da votação de ontem foi, de fato, uma vitória política de Bolsonaro que conseguiu emplacar seus dois candidatos. Os olhos voltam, claro, para a troca de comando na Câmara, inicialmente, por causa dos mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente da República, contra Jair Bolsonaro, que, ao que tudo indica, com a vitória de Lira, devem ficar empoeirando ali na gaveta. Bom, sobre tudo isso, a repercussão, o day after dessa decisão, dessa votação e da troca de comando no Congresso Nacional, vamos falar agora com Cláudio Gonçalves Couto, cientista político e coordenador do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, professor. Como vai? Bom dia. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Ah, que bom. Você conseguiu ligar a câmera. A gente estava com alguma dificuldade aí, mas que bom. É, não. Eu tive um probleminha no computador. Tive que recorrer ao tablet. Ah, tá. O meu Skype do computador travou. Entendi, entendi. Bom, vamos lá. Bom, fiz essa breve introdução, professor. Queria, como diz meu pai, deu a lógica. A gente imaginava que seria esse o resultado, mas como que você avalia a vitória de Pacheco e de Lira? Olha, acho que realmente, como você bem falou, deu a lógica. Era isso que era esperado diante do cenário que foi se construindo nos últimos dias, em função de uma entrada muito forte do governo nessa negociação, inclusive porque o governo finalmente decidiu, depois de um ano e meio, montar uma coalizão no Congresso. E ao montar essa coalizão no Congresso, ele conseguiu fazer com que essa coalizão de fato funcionasse e funcionou de maneira muito clara no dia de ontem. E funcionou por quê? Porque se expressou nos 302 votos a favor do Arthur Lira, do candidato do governo, já no primeiro turno. Ou seja, liquidou, inclusive, a necessidade de um segundo turno. O Senado tinha um quadro diferente, porque o candidato que o governo apoiava era também um candidato que, inclusive, partidos de oposição apoiavam. E ali, digamos que a gente tinha uma situação muito mais consensual em torno desse nome do que propriamente na Câmara, onde realmente havia uma disputa muito nítida. A questão agora é ver, claro, como é que esse alinhamento entre o presidente da Câmara e os deputados eleitos, essa coalizão formada com os partidos do assim chamado Centrão e o governo, como é que isso vai se dar. Porque a gente sabe que essa lealdade do Centrão é uma lealdade que dura enquanto for do interesse dos partidos do Centrão, em função dos ganhos que eles oferem ao participar do governo, estarem na aliança. Se amanhã é necessário que eles se sacrifiquem, por algum motivo, em prol do governo, a gente sabe que a conversa muda, não são partidos exatamente dispostos a ir para o sacrifício dessa mesma maneira. Então, a questão é ver agora. A gente já tem uma pauta importante do governo do ponto de vista de reformas econômicas que está sendo proposta, reforma tributária, lei de emergência fiscal, enfim, você tem uma série de questões aí que podem vir a ser aprovadas. Agora, precisa ver, o governo vai conseguir formular de maneira bem acabada isso? Um dos problemas hoje é que o próprio governo não tem muita clareza, e eu digo aí no âmbito do Executivo, com relação àquilo que ele quer. O que funcionou em termos de aprovação de agendas de orientação econômica liberal durante a primeira metade do governo Bolsonaro, isso decorreu muito mais de uma coalizão legislativa que apoiava essa agenda, e aí capitaneada pelo Rodrigo Maia, do que propriamente em função de uma organização do governo para fazer com que essa agenda fosse aprovada. Eu diria que, de alguma maneira, essa coalizão legislativa continua, embora não mais sob o comando do Rodrigo Maia, sob o comando de outros. O próprio Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, ele falava muito claramente do que seria essa agenda de ter uma pauta organizada para implementar as políticas que seriam políticas de reforma. Agora, será que o próprio governo tem clareza quanto a isso? O Paulo Guedes concorda com isso? A reforma tributária que ele propõe é a mesma que hoje tem chance de aprovação no Congresso? São essas as questões que ainda precisam ser respondidas. Queria saber, na sua avaliação, se a pulverização de candidaturas na Câmara, porque havia de fato um consenso muito maior no Senado, pode ter atrapalhado, de certa forma, a oposição e dado de bandeja a vitória a Arthur Lira? Ou, na sua avaliação, não? Era uma vitória que iria acontecer, independentemente da construção de uma oposição mais forte? Olha, eu acho que acabou não atrapalhando. Acabou não atrapalhando justamente pelo que você apontou, pelo cenário que se montou. Não é um cenário em que houve uma disputa, digamos, apertada entre a oposição o governo Bolsonaro, ou pelo menos os realmente independentes do governo Bolsonaro, que incluem aí, por exemplo, o grupo em torno do Rodrigo Maia e também os partidos à esquerda e o grupo bolsonarista. Não houve isso, né? O que na realidade ocorreu foi uma vitória acachapante do governo. Eu diria que essa vitória, mesmo que tivesse havido uma unidade entre os candidatos de oposição, ainda assim ela provavelmente aconteceria. Por quê? Porque ela decorreu muito mais de um desgaste imenso da liderança do Rodrigo Maia e daqueles que se articularam em torno dele. Eu não estou nem me referindo aos partidos de oposição, esses aí são minoritários mesmo, mas, por exemplo, o grupo do Baleia Rossi, o grupo, enfim, desses partidos de centro e centro-direita, que se articularam em torno da candidatura do Baleia Rossi, mas que já estavam muito desgastados. Eu creio que, em boa medida, a partir de um certo momento, aquela postura, de certa forma, imperial do Rodrigo Maia na condução dos trabalhos foi produzindo um ressentimento entre seus colegas, a incapacidade de diálogo. E um deputado que tem um trânsito muito grande no chamado plenário da Câmara, ou seja, conversa ali com seus colegas de maneira mais aberta, que é o caso do Arthur Lira, se valeu dessa vantagem, claro, sem deixar de lado, e isso é muito importante, a liberação de verbas pelo governo, a negociação de cargos no executivo, tudo isso que está presente aí e que, convenhamos, faz parte do presidencialismo de coalizão. O estranho não é isso acontecer agora, o estranho é isso não ter acontecido antes, né, acho que é aí que está a diferença, né, o governo até demorou para realmente começar a fazer o jogo legislativo. É, que eu acho que ele ficou com medo do que ele tinha prometido nas eleições. É, queria... Exato. Ele prometeu que não ia fazer negociação, que a velha política, como chamava, acabou. A velha política é nada mais é do que política, né, e esse tipo de articulação todos os governos, todos os governos na redemocratização fizeram, né, então achar que ia fazer a quadratura do círculo, né, não tem condições, é claro que isso não ia funcionar, e o governo de alguma maneira está cedendo aos fatos, e claro que o fato do Bolsonaro ter sido apoado por investigações, ter sido apoado por uma série de questões que lhe incomodam, como o caso Queiroz, como a investigação das fake news, né, tudo isso acabou empurrando o Bolsonaro para essa aliança, ou seja, ele buscou a aliança muito mais porque percebeu que corria riscos do que porque tenha talvez reconhecido de maneira real que é importante governar com coalizão no país do presidencialismo de coalizão. Exato. Queria falar da mudança de comportamento do Arthur Lira, né, antes da eleição ele estava com um tom mais conciliatório e logo que ele foi decretado aí, né, foi sagrada a vitória dele, ele anuncia que a formação, ele anula, né, a possibilidade de formação de blocos, rebaixa o PT, enfim, quase que como um recado muito claro de a quem ele vai servir. Qual a leitura possível disso? Olha, acho que, enfim, embora ele até possa fazer um discurso em termos de conciliação, né, não creio que seja um discurso que vá ao ponto de abrir mão do poder que tem, né, e a gente sabe que se trata, na realidade, de um grupo que conquistou o poder no Congresso, né, de um grupo que, enfim, vai ter a presidência das duas casas, né, que vai efetivamente conseguir impor a sua agenda dentro do processo legislativo, só que para isso precisa manter as posições de poder. E o que ele está fazendo? Ele está, de alguma maneira, mantendo as posições de poder, ou seja, determinando o quê? Para além da presidência da Câmara, interessa ter os outros cargos da mesa diretora. Além dos cargos da mesa diretora, interessa também ter presidências de comissões. E tudo isso depende da distribuição de poder com base ou nos blocos ou nas bancas das partidárias. Ao não reconhecer a formação desse bloco, ele joga tudo para as bancas das partidárias. E aí o bloco formado em torno do nome dele leva vantagem, porque tem um tamanho muito maior do que as bancadas partidárias consideradas isoladamente. Então, eu acho que essa é a jogada. É impor-se numa posição de força. Entendimento vai tentar, talvez, mais à frente, se é que vai tentar, né. E fazer esse discurso de entendimento talvez fosse importante como estratégia eleitoral do Arthur Lira candidato a presidente da Câmara. Uma vez candidato a presidente da Câmara eleito, ou uma vez já a presidente da Câmara em exercício, aí exerce o poder. O jogo muda, a situação passa a ser completamente diferente. Eu queria saber agora do ex-presidente da Câmara. Na sua avaliação, bom, Rodrigo Maia chorou. E aí eu queria saber como, na sua avaliação, ele sai dessa presidência. Olha, acho que ele sai, primeiro, enfraquecido, né, e acho que sai enfraquecido porque não soube fazer a transição. De certa maneira, a gente vê aí uma situação que em outros momentos já aconteceu com outras lideranças. É preciso saber a hora de passar o bastão, né, a hora de não persistir em tentar manter o poder. A hora de fazer um sucessor e não forçar a barra pra ser alguém que vai tutelar um sucessor de Ará, que é um sucessor que seja, na realidade, um falso sucessor, porque na verdade é um preposto, ou vai, muitas vezes, tentar se perpetuar no poder. Isso custa caro, né. Isso custou caro, por exemplo, o Évio Morales na Bolívia, né. Isso custou caro pro Rodrigo Maia, que agora na Câmara dos Deputados. Quando ele se deu desentendido e tentou surfar naquela interpretação pra lá de heterodoxa que uma parte dos ministros supremos faria sobre a possibilidade de continuidade na presidência nas duas casas, o que ele fez foi inviabilizar todo um processo de construção de uma sucessão que ele poderia ter começado bem antes, né, e acho que isso lhe enfraqueceu agora. Agora, reconheça-se também, não é só isso, isso é talvez até mais a consequência do que vinha antes. E o que veio antes? O que veio antes foi a posição dele, muitas vezes, imperial, ou seja, de dialogar menos com os seus liderados, com aqueles que faziam parte da casa que ele presidia, do que se esperaria de um presidente que teria bom trânsito entre os seus pares. Acho que isso tem a ver, claro, com essa ideia de que poderia se perpetuar no poder, uma sensação de ser mais poderoso do que efetivamente era, né, e acabou comprometendo toda a estratégia. Quando ele chegou para tentar montar efetivamente uma sucessão, já era tarde demais. Política é, entre outras coisas, timing. Política é tempo. Tem que saber fazer as coisas no tempo certo. Se você perde o tempo certo, normalmente você perde o jogo. E acho que o Rodrigo Maia aí muito claramente perdeu o jogo. É, há alguns anos, inclusive, ventilava-se que ele seria o futuro presidente da República. E ele sai todo chamuscado, né, desse processo. É, eu acho que se ele se eleger governador do Rio de Janeiro, já está bom. Já está bom. E para a gente concluir, queria, obviamente, falar do impeachment, porque até nas redes sociais o pessoal, quase no apagar das luzes da presidência de Rodrigo Maia, marcando ele, né, que acabou ficando, virando até chacota por causa das notas de repúdio e pedindo que ele pegasse alguns dos mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente. Agora, com o Arthur Lira vencendo, possivelmente, praticamente está anulado a possibilidade de uma abertura, no curto prazo pelo menos, de um processo de impeachment. Ao mesmo tempo, as mobilizações populares têm crescido. E a tal do debate da frente ampla para derrotar o bolsonarismo também tem crescido, mesmo dentro dos próprios partidos. Eu queria saber, na sua avaliação, qual que é a temperatura disso? Mesmo com o Lira ali barrando um eventual processo de impeachment, é possível ainda virar o jogo ou é Bolsonaro até 2022? Olha, acho que até 2022, muito provavelmente, né? Agora, a política é muito dinâmica, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui até 2022. E se é um governo que consegue criar problemas para si próprio o tempo todo, né? Digamos, um governo que nem precisa muito da oposição, ele faz oposição a si mesmo, é o governo Bolsonaro. Se é um presidente que consegue fazer isso, é o presidente Bolsonaro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acompanhar pelos próximos meses, eu diria, né? Pelo menos pelas próximas semanas, talvez. A popularidade do governo, o andamento da economia, como é que vai estar, de fato, a relação desse governo com o Congresso Nacional, né? E, consequentemente, de que maneira a percepção que a classe política de um lado e a própria sociedade de outro vai ter desse governo. Se houver uma deterioração muito rápida do ambiente político, do cenário, da avaliação do governo, as coisas podem mudar. E eu diria, como até, acho que foi o Arthur Lira que falou disso, né? Não é o presidente da Câmara que pauta o impeachment. É a sociedade que pauta o presidente da Câmara. Ele falou algo assim. E eu acho que isso é uma leitura que faz sentido, né? Ou seja, se você tiver um ambiente para impeachment que for um ambiente realmente inevitável, é muito provável que o impeachment avance. Agora, precisa de uma série de condições, são essas que eu apontei. E, além delas todas, tem que combinar com o vice, né? Porque, afinal de contas, tem que saber quem vai ser o sucessor. Você não consegue fazer impeachment se você já não define como é que se vai dar a sucessão do presidente deposto pelo processo de impeachment. Isso ocorreu na negociação que foi feita com o Itamar, isso ocorreu na negociação que foi feita com o Michel Temer. Não vai acontecer impeachment se não houver uma negociação com o Mourão. Até esses dias saiu uma notícia curiosa, né? Que o Mourão ameaçou o Bolsonaro com a renúncia. E, curiosamente, seria realmente um cheque mate no Bolsonaro. Porque se você tem o Mourão renunciando, o Bolsonaro perde, de certa maneira, a sua rede de segurança. Aquele que ninguém quer ver na presidência, aí prefere deixar o Bolsonaro mesmo. Se o Mourão renuncia, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, escolhem depois um sucessor, um substituto para o presidente da República, caso ele venha a ser impedido. Então, eu diria, isso é um fator importante. Tem que ver como é que o vice se posiciona em relação a essa questão. Tá certo. Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, coordenador do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Professor, muito obrigada por mais essa participação. Bom dia e até a próxima. Bom dia e até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto